Oi pessoa, como você está? Espero que você esteja bem. Vou iniciar o vídeo de hoje te desejando um feliz ano novo, que 2024 seja um ano incrível para você e para mim também. Já gostaria de aproveitar e pedir que você, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo, porque esse ano nós vamos ter muitos conteúdos por aqui. Início de ano é um ótimo momento para a gente traçar os nossos planos, definir metas e objetivos. Então no vídeo de hoje eu quero levar você para criar um vision board comigo. Primeiramente deixa eu te explicar o que é o vision board. Você talvez até tenha visto por aí algum modelo, algum exemplo, mas o vision board nada mais é do que um método para você estabelecer as suas metas de uma forma mais visual. Traduzindo do inglês para o português, vision board é painel ou quadro visual, quadro de visão. Nós também podemos chamar de mapa dos sonhos. O vision board ou mapa dos sonhos nada mais é do que uma projeção visual. Então é o método mais específico que nós temos para visualizar as nossas metas. Há diversas formas de você criar o seu vision board e hoje vocês vão ver como que eu vou criar o meu, mas basicamente você estabelece na verdade as suas metas no papel e depois você procura imagens que vão descrever os seus métodos e seus objetivos. E aí você pode colocar em um quadro, você pode colocar em um painel de recados ou você pode até mesmo fazer um papel diferente para o seu celular ou para o seu notebook. E por que criar um vision board? Porque na grande maioria nós somos seres visuais. Então nós temos o costume de criar nossas metas em listas no papel e isso também é bom, mas para algumas pessoas talvez no meio do caminho a gente se esqueça dessas listas desse papel. Então criando um quadro, um painel visual com as imagens daquilo que você quer alcançar no ano, ficará mais fácil para você se relembrar durante o ano do porquê você está fazendo o que está fazendo, por que que você estabeleceu suas metas, quais são elas, né? Então como eu disse, como somos seres visuais, nós precisamos desse estímulo um pouco mais específico sempre ao nosso alcance. Então eu acho que esse é um dos grandes motivos para a gente criar o nosso vision board. O primeiro passo para a gente começar a criar o nosso mapa dos sonhos é colocar no papel aquilo que nós queremos traçar como metas para o nosso ano. Se você não tem o costume de estabelecer metas, eu sugiro que você comece pequeno. Comece escolhendo duas ou três áreas da sua vida que você gostaria de focar mais nesse ano. Especifique aquilo que você quer alcançar dentro dessas áreas durante o ano. Então eu estou aqui com papel e caneta, sugiro que você também pegue papel e caneta e comece a fazer um brainstorm, né? Então que seria a tempestade de ideias traduzindo para o português. Vou mostrar para vocês como que eu vou fazer o meu brainstorm e você pode usar isso aí como inspiração para fazer o seu. Bora lá! É necessário sermos intencionais naquilo que queremos alcançar e acima de tudo alinhar o máximo possível esses desejos dos nossos valores e princípios. Quando queremos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, sempre nos perdemos no caminho. Então, para nos ajudar a funilar ainda mais o nosso painel, nós vamos começar escrevendo aquilo que desejamos. Podemos escolher as áreas das nossas vidas e descrever dois ou três desejos para cada área. Vou dar um exemplo financeiro, reserva de emergência, investimentos, estudar sobre finanças e aí por diante. Depois de escrever suas metas, o próximo passo é buscar por imagens. Eu usei o Pinterest e comecei a pesquisar procurando palavras bem específicas, como por exemplo finanças, vida saudável ou viagem internacional. Lembre-se que você quer imagens que se aproximem das suas metas. O próximo passo, então, é decidir como você fará seu painel. Se for físico, você pode fazer em cartolinas, no caderno ou até mesmo em quadro, assim como eu estou fazendo. Se for no digital, você pode utilizar, por exemplo, o Canva para te ajudar a montar o seu. Depois, é só ir juntando as imagens do seu jeitinho. Você também pode adicionar frases que afirmem seus sonhos ou até mesmo fazer anotações com a sua própria letra. Quando mais nova, eu tinha grande dificuldade de criar metas. Não tinha noção do que realmente queria ou como poderia fazer para alcançá-las. Até hoje, eu acho essa uma tarefa um pouco difícil. Mas, depois de ter aprendido que a minha comunicação é 80% visual, entendi que eu preciso estar vendo aquela meta de forma mais objetiva e concreta possível. Então, aos poucos, comecei a implementar o Vision Board na minha vida e percebi que isso facilitou demais a minha organização, reduzindo a ansiedade do futuro, além de contribuir para me manter mais alinhada aos meus valores. Vision Board criado com sucesso. O que vocês acharam da experiência? Vale lembrar que esse é um método para nos auxiliar a visualizar melhor aquilo que nós queremos alcançar durante a nossa vida ou durante o nosso ano. E com isso, temos que nos lembrar que nossas metas têm que ser flexíveis, né? Porque nós mudamos de acordo com os nossos desejos, com a prioridade, com aquilo que vai acontecendo na nossa vida. Então, nós temos que ser flexíveis também para reajustar as nossas expectativas e as nossas metas. Então, o bom de você fazer no papel o seu Vision Board é que se você sentir a necessidade de mudar algumas coisas, é possível você mudar as imagens de acordo com aquilo que a sua vida está tomando rumo naquele ano, naquele momento. Bom, talvez assim como eu, você é essa pessoa visual e que precisa de estímulos visuais e que talvez a criação de um Vision Board seja o melhor método para você. Minha dica é, tire um tempinho para você, no começo desse ano, até o final desse mês, quem sabe, né? Ou no começo do próximo, para você criar o seu Vision Board, né? Chame aí um amigo ou o seu parceiro ou algum familiar para criar junto com você e que esse momento também seja um momento que você consiga visualizar de uma maneira mais concreta aquilo que você quer alcançar. Vale lembrar também que você deve adicionar fotos da sua vida, né? Do que você já alcançou, do que você está vivendo, porque a nossa vida é vivida no presente, né? Então, nada melhor do que também colocarmos no nosso Vision Board aquilo que já está acontecendo na nossa vida. E depois de pronto, deixe o seu painel em algum local bem visual, em um lugar de fácil acesso, onde você passe aí, sempre que possível, consiga visualizar esse painel com muita frequência, ok? Porque o objetivo aqui é, literalmente, ser lembrados do que é que nós estamos fazendo com a nossa vida e aonde nós queremos chegar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha feito sentido para você. Me conta aqui nos comentários o que você achou, se você já conhecia esse método, se você ainda não conhecia, se você vai tentar, me conta um pouquinho mais aqui nos comentários. Não esqueça de dar o seu joinha e de compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que você acredita que também vai gostar muito desse método do Vision Board. E, do fundo do meu coração, eu torço para que em 2024 você alcance as suas visões, os seus desejos, da maneira que faça mais sentido na sua vida, que esteja alinhado aos seus valores. É isso! Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!